Gente, tô eu aqui de novo e hoje eu venho com uma ideia muito bacana, tá? É um sonho meu, na verdade, um sonho de ter um alcancheiro. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem, que na internet tem muito se usado antigamente, né? Muita gente não usava, gente. Mas era febre. Antigamente, Natal tinha que ter ponche. Um sábado ponche. É feito por frutas da época. E você pode colocar bebida alcoólica, refrigerante junto, sem muito dozinho. Ou, né? Você pode colocar só refrigerante. Ou, assim, não. E era uma febre ter isso todo o fim de ano, um dia. E o meu sonho era ter um alcancheiro, que eu achava que eu ligo. Como eu andei pesquisando na internet, só tem garantias para aprender. Na internet só tem, eu vou usar, até já. Não é por esse motivo. Eu fiquei preocupada com o transporte. Você tá comprando alguma coisa cara, porque é de 200 reais pra cima. Eu não comprei nenhum. E com medo de quebrar, né? Porque eu não sei se sabe que joga muitas coisas, mas eu não entendi o que dá. E aí eu fiquei bolando no meio de fazer uma poncheira. Pra mim, eu tinha que ter uma poncheira. E eu fiz o ano passado, né? Quem me viu lá no blog. Meu blog tá um pouquinho insativado da turma de comer. Mas eu tenho uma fome de ver no final. Não entendo. 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 E é uma dificuldade tremenda De achar esses dentinhos de aqui A concha ela tem A pele que tem clima então É um pouco difícil pra gente achar tudo Então eu fiz a minha sem troca A concha Que até hoje eu não consegui encontrar Não é assim legal Então eu estou usando a concha normal mesmo Mas gente Faz o sucesso quando você coloca na mesa E outra coisa Ela é bem facinho de fazer Então você vai ver os materiais Que são bem fáceis de achar A única coisa mais difícil de encontrar São os de mexer E você pode estar usando Com qualquer sobremesa Não é só concha Porque eu fiz a gelatina Eu fiz a gelatina pra você Dá pra fazer Mas você pode estar usando Só de fruta Outras coisas que você quiser botar aqui dentro Tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa dica Que eu amo E faz muito sucesso na mesa Tá? E continue dando vídeo Vamos lá que é fácil Tá bom? Hoje eu vou ensinar Como fazer uma poncheira Gente Ela é bem fácil Pra você botar na mesa Fica bem legal Pra você servir Bons Servir Gelatina Salada de fruta O que você quiser Botar ali dentro Então eu vou Dar os materiais Agora É bem facinho de fazer A gente vai precisar De duas travessas Se possível O mesmo modelo Uma menorzinha De fazer base E outra maior Vamos precisar De canetas De vidro Tá? Canetas Eu vou Usar seis canetas E nós vamos Usar ganchinhos De acrílico Pra poder Pra poder pendurar As canetas Na lateral Da travess Tá? Se você tiver De vontade de achar Você pode mandar Fazer assim De ferro Como sempre É um arame Bem grosso Tá? Vou pedir pra fazer Porque eu não De vontade de encontrar Mas eu já achei De ver Nós vamos Usar Pode Para colar A base Da cabeça Se você não tiver Dessa Grande Para ser Essa De uma linha No último Que eu já Não quero Então vamos Aé Para poder Vamos A começar Agora Primeiro Gente Você tem Que lavar Muito bem Tá? Lavar a peça Com sabão Tirar todo O óleo Da sua peça Vamos Passar Álcool Aonde você vai Estar colando Você vai A unha De duas partes Então O que eu vou fazer Eu vou aplicar Uma Uma Colar A fulgurosa Que cola Que não Espalhe Luz Essa quantidade Aqui E aqui Eu vou colocar A travessa Em cima Procurando A travessa A travessa Pelo fundo Do vidro Que você Incomunidade Tá? Eu vou ajudar A travessa O que é que o centro avisa que vai deixar de ser plano de um jeito novo. Por ela não enxerga a minha cabeça. Agora eu vou continuar assim. É só você colocar os dedinhos com a castanela na lateral da cabeça, tá bom? Vou botar aqui uma liderada que eu não faço. Eu acho que tem que tomar esse jeito. Eu acho que tem que tomar essa opção. Eu acho que tem que tomar esse jeito. Gente, o legal é que fica um charme na mesa O ideal é que você compre uma concha de acrílico Mas eu ainda não consegui encontrar Já procurei tudo quanto é lugar e tá muito difícil de encontrar E quando eu acho em algum site é 60, 70 reais Eu tô achando um pouquinho caro pra dar numa concha só Então eu tô usando essa de inox mesmo que também fica linda Eu vou tirar daqui pra vocês verem de coberta Olha como ficou Gente, ela fica muito fofa Aí você pode estar variando o tamanho de canecas ou xícaras Essa minha daqui, ela é já antiguinha Eu fiz ela com xícaras, tá? Até porque eu não estava encontrando canecas Eu fiz ela com xícaras Faz o mesmo sistema E faz um sucesso Tá bom? Espero que vocês gostem E até mais! Tchau! 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 Tchau!